Bom, então, neste momento, chamamos grande professor Wendell! Aê! Chega aí, grande! Aê! Grâmica! Opa, maravilha! Vamos! Professor, sobrou cinco minutos de palma do Wendell! Meu conteúdo é pequenininho, cara, não tem problema não. Pequenininho, fala, seu William, como é que você está? E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo jóia? De quem é essa vaga? Minha! Não, eu não senti firmeza não, cara. Por enquanto, a vaga é da banca. De quem é essa vaga? Minha! Ah, agora melhorou. Seguinte, galera, eu vou ter que fazer o milagre de explicar a administração inteira em uma hora, mas vamos lá. Deixa eu apagar isso daqui primeiro. Como é que é? Alguém falou de César Menotti e Fabiana, é isso? É a mãe, enfim. Já falei, eu não gosto de sertanejo, gente. Faz lembrar o passado, essas coisas todas. Enfim, vou subir o microfone um pouco mais aqui. Vamos lá, então. Cadê o pincel? Está aqui. Gente, em primeiro lugar, bom dia. Estou aqui pela terceira vez com vocês aqui em Porto Alegre, então acho que vocês gostaram. E assim, com muito orgulho de estar aqui no CPC e de estar dando essas dicas para vocês para a prova de amanhã. Eu estou vindo num ritmo extremamente pesado. Saí daqui de Porto Alegre, dois dias depois eu estava em Goiânia. Passei dez dias seguidos lá com aulas, manhã, tarde e noite, num concurso que é muito parecido com o de vocês, o FG. E é amanhã a prova também. Então, quer dizer, e além disso ainda tem STJ amanhã também lá para a galera de Brasília. Então, quer dizer, estou mais perdido que Saga Tiroteia em relação a onde eu estou. Eu estou em Porto Alegre, né? Isso. Bom, ainda atrás da Cuca Encantada, que eu ainda não encontrei Cuca aqui em Porto Alegre. Mas, enfim, eu ganhei uma Cuca na aula passada e, infelizmente, vocês não tiveram tempo de trazer uma Cuca para mim hoje. Mas a gente pode deixar isso para a próxima vez que eu voltar. Aí eu vou lá na Universidade Federal pegar a Cuca da mão de vocês. Beleza? Vamos lá, então. Seguinte, o primeiro assunto que eu tenho a dar algumas dicas para vocês, ética. Então, é o seguinte, sobre ética. Como a gente está falando de uma Universidade Federal, obviamente, ela é regida pelo Decreto 1.171, de 94. Código de ética que já começa errado, com o número. 1.171 no Código de Ética. Não sei como é que pode isso, mas, enfim. Algumas dicas, então, sobre o Código de Ética, o Decreto 1.171. Mas, antes disso, sobre a visão de ética de forma geral, porque a FAURGS, assim como as outras bancas, também cobram isso. Por exemplo, pode cair, em algumas questões, a diferença entre essas palavras. Moral, imoral e amoral, e ético, antiético e aético. E cuidado, porque se fala dessas palavras de forma geral, a interpretação é uma. Se fala para o servidor, a interpretação é outra. Pelo seguinte, vamos primeiro para as palavras. Quando a gente fala que uma pessoa tem uma conduta ética, a gente está querendo dizer que ela segue as leis. Além de querer dizer que ela segue as leis, a gente quer dizer que ela tem condutas boas, positivas, condutas corretas. São duas visões corretas para a definição de ética. Ética é alguém que faz a coisa certa, na visão de alguém, e ética é alguém que segue as leis. A questão é que as leis são para todos. E fazer aquilo que é certo e aquilo que é errado depende da opinião de quem avalia. Porque existem duas éticas nesse sentido. Existe a ética valorativa, existe a ética filosófica. Quando a gente fala de seguir as leis, é a ética filosófica. Lá de Platão, Aristóteles, Sócrates, etc. Aqui é a lei. Quando a gente fala de fazer o que é certo, na opinião de alguém, a gente está falando de ética valorativa, que é sinônimo de moral. A palavra ética vem do grego. Em grego se escreve assim, etos. Ao pé da letra significa comportamento, modo de ser, para todos. A palavra moral tem uma outra origem, vem do latim. Em latim se escreve mos. E já significa o quê? Costumes. Então parece sinônimo, né? Comportamento e costume parecem a mesma coisa. Só que o comportamento é porque alguém manda a lei. Então a lei tem que ser seguida por todos. Os costumes, ninguém manda, mas a gente capta. A gente pega da comunidade que a gente vive, da família que a gente vive, da região. Então, por exemplo, alguém que respeita os costumes é uma pessoa moral. Alguém que respeita as leis é uma pessoa ética. O servidor público tem que ser os dois. Tanto é que lá em direito constitucional tem o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade. Os atos administrativos só devem fazer aquilo que a lei determina. Aquilo que a lei não permite está proibido. É diferente da iniciativa privada que aquilo que a lei não proíbe está permitido para a iniciativa privada. Nos órgãos públicos não, só pode seguir a lei. Na ausência da lei, aí vem o princípio da moralidade, respeitar os costumes. Mas você tem que respeitar os costumes seus de servidor ou do cidadão? Do cidadão. Então, para isso, você tem que conhecer os costumes do cidadão. Você não pode avaliar pelo princípio da moralidade, segundo a sua moral, você sendo servidor. Mas esquece que você é servidor, porque por enquanto eu estou falando da visão geral dessas palavras. Na visão geral dessas palavras, quando eu sou uma pessoa moral, eu respeito os meus próprios costumes. E daquela comunidade onde eu fui inserido. Só que isso leva as bancas a criar essa mistura de palavras. Moral, imoral e amoral. Ético, antiético e a ético. Então, dica. Quando eu tenho a letra I, imoral, antiético, I significa contra. Quando eu tenho a letra A, amoral, a ético, A significa ausência. Agora ficou mais fácil. Então, por exemplo, uma pessoa ética é aquela que segue as leis. Uma pessoa antiética é porque ela é contra as leis. Uma pessoa a ética é porque ela faz algo que a lei nem permite nem proíbe. A ausência de lei. Ok? Agora vamos para o moral. Uma pessoa moral é uma pessoa que respeita os costumes. Da maioria das pessoas naquele grupo que ela está inserida. Uma pessoa imoral é porque ela vai o quê? Contra os costumes daquele grupo que ela está inserida. E uma pessoa amoral é porque ela faz algo que nem é costume, mas também não é contra. Ausência de costume. Não adiantou nada eu explicar isso em teoria porque você vai esquecer. Então, eu vou colocar um exemplo. Exemplo um pouco nojento, mas você não esquece mais. Vamos supor que a partir de amanhã, em todos os açougues do Brasil inteiro, começa a se comercializar carne de cachorro para fazer churrasco. Picanha de cachorro, coxinha de cachorro e por aí vai. Vai ser um sucesso de vendas? Por quê? Porque a gente não tem o costume de comer carne de cachorro, concordo? Então, olha só. A partir do momento que isso estiver em todos os açougues do Brasil inteiro, é porque foi legalizado, concordam? Se amanhã, em todos os açougues do Brasil inteiro, tiver carne de cachorro, isso será ético, antiético ou aético? Será ético porque foi determinado que poderia ter em todos os açougues. Beleza. Só que, ainda que ético, comer carne de cachorro a partir de amanhã, só porque os açougues vendem, seria algo moral, imoral ou amoral? Imoral, porque vai contra os nossos costumes. Por que vai contra os nossos costumes? Pô, o cachorro é um bichinho de estimação, é fofinho. Você manda rolar, ele rola. Você manda vir, ele venha. Você manda ele fingir de moto, ele finge. Quer ver a diferença do cachorro para o ser humano? Quando você chegar em casa, tranca um cachorro durante seis horas num banheiro bem apertado e tranca a sua mulher no outro banheiro. Seis horas depois, abre as duas portas. Você vai ver a diferença. O cachorro vai fazer o quê? Vai pular em você e te agradecer que você abriu a porta. E a tua mulher? Vai te matar. Então é o seguinte, a partir do momento que a gente come carne de cachorro, o cara está errado, fere o costume. Sabe por quê? Alguém aqui come o melhor amigo? Galera de casa, vocês comem o melhor amigo? Eu falei no sentido alimentar, eu não falei nesse sentido que vocês pensaram. E vamos lá para a aula prática. Nesse sentido que vocês pensaram, que vocês levaram para o outro lado, né? E, gente, nesse sentido que vocês pensaram, é melhor com amigo do que com inimigo. Mas, enfim. Nesse sentido que vocês pensaram, vocês foram morais e morais ou amorais? Vocês levaram para o outro sentido do comer o melhor amigo. O que vocês foram? Moral, imoral ou amoral? Por que imoral? Ah, porque eu levei para o sentido sexual. Não, cara, isso é costume do brasileiro. Percebe? Pode não ser o seu costume, em função da sua formação ética, moral, religiosa, familiar, mas generalizando o país, pô, você liga a televisão, é tudo nesse segundo sentido, ou não? Atrás do Luciano Huck, bundas. Atrás do Faustão, bundas. Você vai ver a propaganda, bunda. Você assiste a novela, bunda. Pô, o brasileiro não tem cérebro. Ele tem bunda no lugar do cérebro, não é possível. Então ele não pensa, ele peida o tempo inteiro, porque, pelo amor de Deus, só pensa nisso. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas levam para um outro lado, outras não. Outras acharam até infame a piada que eu fiz. É prática mesmo, é provocada. Para a gente entender, ao pé da letra, o que é moral. Costumes daquele grupo, que para mim pode não ser. Para mim, inclusive, pode me agredir. Se aquilo me agride, para mim, aquilo foi imoral. Não, não tive opinião formada sobre o assunto. Nem ri, nem achei graça, nem achei ruim. Enfim, aí foi o quê? A moral. Mas voltando para o exemplo do cachorro. A partir do momento que a gente come carne de cachorro, a partir de amanhã, é ético. Porque está nos açougues. Mas fere os nossos costumes. Imoral. Então pergunto, algo ético pode ser imoral? Ainda mais nesse país, com todas as leis que a gente tem, com a conduta do STF que a gente viu recentemente. Como que as leis aqui nesse país não são imorais? São. E o inverso? Algo moral pode ser antiético? Vamos ver. Alguém aqui já matou alguém? Não tem nenhum assassino aqui em sala de aula? Em casa também não? Tá. Que bom, estamos em segurança. Mas enfim. Vamos supor que você matou alguém. Isso foi ético, antiético ou aético? Antiético. Porque está lá na lei. Você não pode matar ninguém. Está na Bíblia. Dez mandamentos. Não matarás. Mas foi em legítima defesa. Você, na realidade, matou alguém para não morrer. Continua sendo antiético. E lá na Bíblia também. Não matarás. Lá não está dizendo que não matarás, a não ser em legítima defesa. Concorda? Então matar alguém é antiético de qualquer jeito. Só que sendo em legítima defesa, passou a ser o quê? Moral. É moralmente aceito. Então, outra pergunta. Algo antiético pode ser moral? Pode. Pode. Só que agora a gente vai falar do servidor público. Serão vocês em breve. Quando você é servidor público, no Código de Ética, no Decreto 1171, está dizendo o seguinte. Que a moralidade se integra... Perdão. Que a legalidade se... Falei errado. Que a moralidade se integra no direito. O que isso quer dizer? Que o servidor tem que ser moral, não pela moral, mas porque o Código determina. A partir do momento que eu vou contra um Código, eu não fui antiético? E se a moralidade se integra no direito, o que isso significa? Que se eu for imoral, eu estou ferindo o Código. Se eu estou ferindo o Código, eu não fui antiético? Então, para o servidor, uma atitude imoral, imediatamente ela também é antiética. Para a pessoa comum, não. Algo imoral pode ser ético. O exemplo que eu dei agora há pouco. Para o servidor, isso muda. Algo imoral sempre será antiético. Tá. O servidor pode fazer algo que a lei não permite? Não. Então, se o servidor tiver uma conduta aética, a ausência de lei, ele também acabou sendo o quê? Antiético. Isso só para o servidor. Então, na hora da prova, você tem que prestar atenção. Está falando nos órgãos públicos, o servidor, a determinação dessas palavras é uma. Quando fala de visão geral, sem falar do servidor, muda o gabarito. Então, cuidado com isso. Beleza? Ainda sobre o decreto. O decreto 1171, ele é dividido em três capítulos. Quais são os três capítulos do decreto 1171? A gente tem um capítulo chamado de regras deontológicas, a gente tem um capítulo chamado deveres, e a gente tem um capítulo chamado vedações, proibições. São esses os três capítulos. Então, olha só. Deontologia vem da palavra deon, do grego, que a tradução é dever. Ué, lascou. Primeiro capítulo, deveres. Segundo capítulo, deveres. Terceiro, vedações. Está promitivo. Só que tem uma diferença. Quando a gente fala em deon, é dever moral. Quando a gente fala dever somente, é dever legal. Qual é a diferença? Na hora do intervalo, você está aqui na frente da escola e tem uma senhora com idade avançada, com dificuldade para atravessar a rua. Você vai lá e ajuda. Alguma lei te obriga a fazer isso? Você fez isso por quê? Consciência. Dever moral. Isso é deon. Agora não. Você precisa pagar impostos. Você faz isso por quê? Porque a tua consciência obriga? Você faz isso porque a lei obriga. Dever. E vedação é fácil de reconhecer. Proibição. A banca pode perguntar, colocando determinada conduta do servidor e perguntando se aquilo é regra deontológica, se aquilo é dever ou se aquilo é vedação? Pode. E aí eu pergunto a vocês, meus amigos, será que você precisa decorar as 13 regras deontológicas, os 22 deveres e as 17 vedações do Código de Ética? Não. Você tem que prestar atenção no verbo. Se o verbo soar como uma dica, um toque, um conselho, é um dever moral. É deon. Se o verbo for impositivo, faça. É dever legal. E, obviamente, se ele estiver proibindo, é uma vedação. A proibição é fácil de reconhecer. No Código de Ética, tem três momentos que falam sobre fila. Formação de fila em órgãos públicos. E aí que tá. Se cair algo sobre formação de fila, eu tô perguntando se é deon, se é dever ou se é vedação. O que que eu faço? Bom, é proibida a formação de filas. Obviamente, isso é uma vedação. É aconselhável que a fila não ocorra. Isso é o quê? Deon ou dever? Deon. A fila não pode ocorrer. É de responsabilidade do servidor a formação de filas. Dever legal. Não pode ocorrer. Então, quer dizer, a partir do momento que o verbo é impositivo, dever legal. É um conselho, é uma dica, é um toque de amigo. Dê um. É uma vedação. É uma proibição, obviamente. É uma vedação. Beleza? Duas situações. João, servidor público, tem disponível na sua sala dois computadores. Um tem o pacote Office 2007 instalado. O outro tem o Office 2010. Ele pode escolher qualquer um dos dois. Só que lá na sala dele, tem esses dois. E na casa dele, tem só o 2007. Uma das obrigações do servidor público não atender com rapidez, velocidade, não procrastinar, ser rápido e ágil. Então, ele usa o 2007 porque é igual ao que ele tem em casa. Se é igual ao que ele tem em casa, ele está acostumado. Se ele está acostumado, ele é rápido. É correto afirmar que tendo os dois computadores disponíveis, ao usar o 2007, ele é antiético? Sim, ele é antiético. Por quê? Está lá no código de ética. É proibido, é vedado ao servidor deixar de usar os avanços tecnológicos disponíveis. Então, se eu sou proibido de deixar de usar os avanços tecnológicos disponíveis, eu sou obrigado a usar qual? O 2010. Sou o antiético ao usar o 2007. Feri o código de ética. Wendel, mas o órgão está errado. Como é que ele deixa, então, na sala os dois computadores? Está errado mesmo. Wendel, mas o órgão deveria me treinar em relação a 2010? Deveria mesmo. Só que o código de ética é pro órgão ou é pro servidor? Então, não espere que o código de ética vá falar sobre o órgão. Ele vai falar só sobre o servidor. Porque tem um outro dever lá no código de ética, que diz o quê? O servidor tem o dever de se manter atualizado. Então, a partir do momento que eu tenho o dever de me manter atualizado, eu tenho que dominar o 2010 e ser mais rápido com 2010 do que com 2007. Sendo assim, fui antiético. Outra coisa, o servidor se apresentou embriagado no serviço público. Isso é uma vedação ou não? É proibido ele se apresentar embriagado ou não? É. Mas o servidor, na sexta-feira, depois do expediente, ele toma uma cervejinha com a galera lá do órgão fazendo um happy hour num barzinho. Se embriaga. Mas até aí não ocasiona nada de errado. Sábado ele está na casa dele, domingo também, segunda-feira está trabalhando e produtivo. Então, fazer um happy hour toda sexta-feira com a galera do órgão depois do expediente, me embriagando, é proibido ou eu posso? É proibido. Por que é proibido? É proibido. Está lá no código de ética. Engraçado, né? A vedação do computador, quase ninguém respondeu. Essa da embriaguez, todo mundo... É um assunto que muito lhes interessa, pelo jeito, né? Enfim, você só presta atenção no que interessa, né? Olha só, se tu gosta de tomar uma manguaça, cuidado para fazer esse concurso e passar. Porque está lá no código de ética. É proibido ao servidor se apresentar embriagado no serviço, ok? Todo mundo. ou fora dele habitualmente. Então, isso é hábito. Não pode. Mas o endo é fora do meu horário de trabalho, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Você é servidor público. Servidor público. Olha a palavra. Servidor. Está ali para fazer o quê? Servir. E você é servidor 24 horas por dia, 365 dias por ano, até o dia da sua aposentadoria. Se você não colocar isso na sua cabeça, repense se vale a pena fazer esse concurso. Porque se você toma uma manguaça toda sexta-feira, talvez você possa ser denunciado para a comissão de ética. Tá. Terceira situação. Eu adoro tomar uma cachaça com a minha família dentro da minha casa aos sábados à tarde. Me embriago. Caio no chão. Pago mico para a família. Nenhum cidadão viu aquilo. Pode? Também não. Porque no código não está dizendo. Ou fora dele habitualmente, com exceção de sábados à tarde com a sua casa só com a sua família. Não tem essa exceção. Então, quer dizer, você tem que seguir o código ao pé da letra. Sempre. Sempre ao pé da letra. Ok? Outra situação. O servidor, durante o dia, ele é servidor público. Normal e exemplar. Premiado, inclusive, por alta produtividade. À noite, ele se traveste de drag queen e vai animar festas de formatura, casamento, essas festas todas que tem os drag queens. E aí, pode? Por que não? Qual é o problema do servidor ser drag queen à noite? Numa empresa animando festas. Tá bom. Tira o drag queen. O servidor pode, à noite, trabalhar numa empresa de animação de festas como mágico? Ah, como mágico pode. Tá. Palhaço? Pode. Stand-up, fazendo comédia? Pode. Drag queen, não. Aonde está escrito no código? O servidor pode fazer tudo isso, menos ser drag queen à noite? Numa empresa de animação de festas. Não há problema, segundo o código. Pelo seguinte, está lá no código de ética dizendo o servidor público não pode ter nenhuma outra postura profissional à ética com ausência de lei. A profissão de ator e de atriz é regulamentada? Então, eu posso ser drag queen se eu quiser. Qual é o problema? Depois do meu expediente numa empresa animando festas. Eu não falei de prostituição, eu não falei de nada disso. Eu falei animando festas. Isso é ator e atriz. Esse papel é regulamentado. Se você tem sua carteirinha de ator ou de atriz, fica tranquilo, pode continuar sendo drag queen. Não tem problema. A questão é se aquela atividade é a ética ou não. Se a sua atividade profissional paralela for a ética, não pode, de jeito nenhum. Isso é, tem que ser regulamentado. Então, pegando um exemplo polêmico, que aí você não esquece. O servidor ou a servidora no final do expediente pode se prostituir? Por quê? Não é nada relacionado a imagem nesse primeiro momento. É o código ao pé da letra. A prostituição é regulamentada no Brasil? Não é regulamentada, mas também não é, não há uma lei contra. Ausência de lei. A ético. Se é a ético, não pode. Você só pode ter outra atividade profissional, se ela for ética. E aí tem outras regras. Não pode gerar conflito de interesse. Imagina, por exemplo, você ser dono de uma agência de turismo e trabalhar no Ministério do Turismo. Aí gera conflito de interesse. Você pode ser dono de uma empresa e ser servidor ao mesmo tempo? Pode. Só que você não pode ser sócio-gerente. Você não pode executar ações gerenciais. Você vai ter que delegar alguém para isso. Por qual razão? Pega fogo na sua empresa no meio do horário de trabalho enquanto servidor. Você vai sair do seu trabalho e vai lá ver o incêndio. Resolver os problemas do incêndio. Não pode. Porque em primeiro lugar está o seu papel como servidor. Você tem que delegar essa tarefa. Então, o código de ética é fácil. E eu imagino que você já tenha estudado ele inteiro. Só que as bancas criam questões situacionais. Elas não perguntam necessariamente o código ao pé da letra. E nas questões situacionais você se deixa envolver e responde pela sua opinião e não à luz do código. Então, só tomem cuidado com isso. A dica mais importante que eu tenho a dizer sobre o código de ética é que é pequenininho. Ele é impresso em Word e dá três ou quatro páginas. Leitura fácil. Poucas palavras que podem gerar algum probleminha de interpretação. Respondam à luz do código. Deixem a sua opinião de fora. Tem que ser com o código ao pé da letra. Beleza? Segunda matéria que eu tenho a comentar com vocês que é uma das mais importantes administração de materiais. E aí o que acontece? A banca está colocando muito claramente os tópicos que ela considera mais importantes em administração de materiais. Que tópicos são esses? Toda aquela parte que fala sobre aquisição de bens sobre patrimônio propriamente dito. O grande assunto da sua prova é patrimônio. E aí ao estudar patrimônio o que acontece? A gente precisa se atentar principalmente a um documento chamado Instrução Normativa 205. Wender, esse documento não está no meu edital. Não precisa estar. A partir do momento que fala sobre a gestão de patrimônio nos órgãos públicos ainda mais sendo federais esse é o documento. muita gente ignora muita gente não estuda não lê porque acredita que não estando no edital não vai cair e cai. Praticamente tudo sobre a gestão de patrimônio em um órgão público está aqui nesse documento que só serve para a esfera federal como a universidade é federal então esse é o documento. A Instrução Normativa 205 ela foi publicada em 1988 no mesmo ano da Constituição. Nunca teve o texto revisado. Em vários momentos da Instrução Normativa ela fala de papel carbono ela fala de fita para máquina de datilografia ela fala de errorex lá, aquele branquinho lá, o liquid paper enfim coisas que a gente não usa mais ou pelo menos não deveria usar em vários órgãos públicos ainda tem máquina de escrever por incrível que pareça. Essa Instrução Normativa ela é colocada em capítulos sequenciais que fazem a gente também entender a matéria de administração de materiais inteira. Primeiro ela começa pela definição o que ela define logo no seu início? Que essa Instrução Normativa tem o objetivo de racionalizar com minimização de custos o uso de material no âmbito do SISG que é o sistema do governo em relação à gestão de materiais através de técnicas modernas que atualizam e enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de operacionalidade no emprego do material nas diversas atividades. Resumindo se está falando minimizar custos qual que é a ideia? Gerenciar os materiais e o patrimônio público gerando economia gastando menos e é o objetivo das empresas também em relação à área de materiais não deixar faltar aquilo que uma empresa necessita mas também não deixar sobrar e comprar nos melhores preços possíveis. Claro que na iniciativa privada há uma liberdade na escolha dos fornecedores enquanto nos órgãos públicos a gente está preso a 8666 mas ainda assim os critérios publicados para lançar um edital são os mesmos critérios que a iniciativa privada adota para escolher um fornecedor preço prazo quantidade qualidade se honra o compromisso se tem assistência técnica essas condições todas são colocadas em qualquer edital e aí vem a sequência primeiro ainda dentro da introdução a instrução normativa define o que é material como a FAUGS adora pegar conceitos prontos e muitas vezes só mudar uma palavrinha só mudar uma vírgula então qual é o conceito de material para a instrução normativa 205 material designação genérica de equipamentos componentes sobressalentes acessórios veículos em geral matéria-prima e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades das organizações públicas federais independente de qualquer fator bem como aquele oriundo de demolição ou desmontagem aparas acondicionamentos embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis em outras palavras o que é material para um órgão público federal qualquer coisa até a embalagem de um produto e aí eu pergunto está lá na prova agora vamos misturar administração de materiais com ética porque as bancas fazem questões multidisciplinares o servidor público em respeito ao meio ambiente pega no final do expediente papéis e plásticos de embalagens de coisas que ele usou no órgão público e manda para uma empresa de reciclagem porque ele quer respeitar o meio ambiente e proteger o buraco na camada de ozônio ao fazer isso é correto afirmar que esse servidor tem uma atitude antiética por quê? defender o meio ambiente não é obrigação de qualquer um inclusive do servidor só que aí que está eu falei que ele pega as embalagens que são jogadas no lixo e manda para a reciclagem eu não falei que ele tem autorização para isso falei? não as embalagens não pertencem ao órgão segundo a instrução normativa eu estou pegando o material que é do órgão e mandando para a reciclagem sem autorização pô mas aí respeita o meio ambiente não interessa se não estiver declarado que ele tem autorização para isso ele tem uma atitude antiética mas é moral ele está respeitando o meio ambiente mas em primeiro lugar para o servidor público é legalidade ou moralidade? e eu tenho que respeitar isso então se a banca vier a perguntar uma questão sacana que a maioria erra menos vocês embalagens também são considerados materiais para os órgãos públicos? sim assim como carros assim como equipamentos assim como prédios só que a nomenclatura muda quando a gente fala de material que eu consumo ou revendo é material a pé da letra quando a gente fala de material que eu uso em função do objetivo da empresa ou do órgão público a gente está falando também de um material mas na realidade no dia a dia a gente chama isso de patrimônio só que a banca pode não usar o termo patrimônio pode usar o termo contábil qual é o termo contábil de patrimônio? material permanente imobilizado esse é o nome completo do patrimônio patrimônio é o nome social o nome de verdade é material permanente imobilizado por que todo patrimônio é chamado de permanente? porque eu tenho que ter esse patrimônio permanentemente no órgão por que ele é chamado de imobilizado? se esse data show eu posso tirar daqui e colocar na outra sala ele não é imóvel mas qual é o único lugar que eu não posso deixar esse data show? fora do órgão fora da empresa imobilizado no sentido de não poder colocar para fora se a banca usar o termo material permanente ou material permanente imobilizado ela está se referindo a patrimônio e isso é o principal item que está no edital de vocês dentro de administração de materiais e logística patrimônio então continuando esses cuidados sobre patrimônio o primeiro capítulo da instrução normativa vai falar da aquisição como é que esse material adentra o órgão e aí todo mundo já está careca de saber de que forma o material pode entrar no órgão mais clássico de todos licitação compra via licitação mas é só pela compra que o material pode adentrar ao órgão pode ser compra pode ser permuta pode ser doação pode ser um monte de palavras que a gente já vai fazer um mapinha mental rapidinho daqui a pouco com todos esses termos de uma vez só o material então foi adquirido beleza no caso da compra publicamos o edital de licitação os fornecedores responderam vimos a melhor proposta escolhemos o fornecedor beleza então com isso a gente acabou de fazer a chamada aquisição é recomendado que as unidades supracitadas centralizem as aquisições de materiais se a banca perguntar na gestão pública é correto afirmar que é obrigatório a compra centralizada isso é ter um único departamento para fazer a compra obrigatório não é é recomendado por que que não é obrigatório ainda se tem 8666 tem que ter especialistas nisso porque por alguma razão por algum motivo especial talvez o órgão não tenha naquele momento um departamento de compras constituído e não vai comprar o que precisa então se ocorrer alguma situação em que eu não tenha um departamento de compras constituído eu tenho que comprar de qualquer jeito então a compra vai poder ser descentralizada mas o recomendado é que seja centralizado qual é a vantagem da compra ser centralizada eu tenho especialistas na arte de comprar e eu tenho pessoas que conhecem a 8666 para segui-la fielmente dentro do órgão público se a compra é descentralizada talvez essas informações se percam aí o que acontece vem o terceiro capítulo recebimento e aceitação olha a sequência primeiro eu compro agora eu recebo a gente viu nas aulas para quem pôde me acompanhar durante as aulas teóricas na primeira vez que eu vim aqui para Porto Alegre que eu até citei que existem dois recebimentos um que ocorre na porta da empresa quando o caminhão está parando para descarregar e um outro recebimento que ocorre aonde na porta do estoque depósito armazém ou almoxarifado geralmente quem é que vai lá na porta da empresa ajudar a descarregar o caminhão é o pessoal de compras ou o pessoal do estoque não geralmente é o pessoal do estoque o orelha seca lá do estoquista que vai lá ajudar a descarregar o caminhão já fui orelha seca por um ano e meio na minha vida sendo estoquista e não é uma profissão legal gente pergunta para qualquer criança o que você quer ser quando crescer eu quero ser estoquista enfim já fui durante um ano e meio essa praga mas é o que acontece é o estoquista na prática o que cai na prova é teoria ou prática? teoria teoria em teoria qual é a melhor pessoa para ir lá na porta receber? o estoquista ou o comprador? porque ele comprou ele já confere então se na prova falar recebimento e não falar se é interno já lá dentro mesmo do estoque quem vai lá fora receber? compras só que esse material precisa ser transportado para dentro da empresa para ser guardado no estoque depósito armazém ou almoxarifado beleza a partir do momento que esse material então vai ser guardado antes na porta do estoque o chefe do estoque vai abrir caixa por caixa vai verificar se não está vazando vai verificar se não está quebrado vai verificar se as quantidades estão certas e aí sim se dá o recebimento oficial o recebimento oficial se dá na porta do estoque nos órgãos públicos o recebimento considerado é o oficial aquele lá na porta se chama recebimento mas não é considerado formalmente um recebimento pergunto a vocês no mesmo momento que o material chega eu já tenho que verificar tudo isso e aceitá-lo ou eu posso deixar para depois nos órgãos públicos posso deixar para depois pegadinha de prova todo mundo responde tem que ser na hora para para pensar está chegando duas escâneas lotadas de material como é que eu vou conferir caixa por caixa naquele exato momento então eu vou assinar dentro do órgão público que eu recebi mas eu não vou assinar que eu aceitei são duas etapas diferentes existe o recebimento que é o ato de colocar o material para dentro e existe a aceitação que é o ato de dizer o material está ok claro que no contrato é importante que o fornecedor fixe com o órgão um prazo para a aceitação porque imagina o material é entregue eu levo dois anos para poder dizer se ele está ok ou não o fornecedor só vai receber o pagamento depois da aceitação assinada enquanto a aceitação não ocorre o fornecedor não vai receber o pagamento do órgão público a não ser que esteja em contrato também então quer dizer o órgão recebe é só colocar para dentro o órgão aceita é quando ele verifica se está tudo ok aí ele diz está tudo ok dentro dos parâmetros pedidos no edital de licitação número tal a partir daí o pagamento do fornecedor é providenciado oi? não tudo é no contrato não existe um prazo determinado pela instrução normativa o prazo para aceitação é determinado no contrato fixado entre o fornecedor e o órgão público esse pode estar lá colocado que tem que ser imediato pode ser colocado prazo de 15 dias 20 dias 30 dias só que para para pensar o fornecedor vai querer um prazo longo demais para a aceitação ser feita? não porque ele quer receber o dinheiro o mais rápido possível né? então olha só primeiro adquirimos via licitação material chegou recebemos e aceitamos o que a gente faz com ele agora? a gente tem que guardar cuidados com a armazenagem dentro dos órgãos públicos exemplos de alguns cuidados todo material deve ser resguardado para situações de furto sumiço falta de controle então o estoque tem que estar muito bem organizado aí entra a logística na logística a gente tem que tomar três cuidados logísticos movimentação adequada de material para ele não quebrar enquanto se movimenta armazenagem adequada para eu localizar rapidamente esse material quando eu precisar e para ele ficar bem armazenado para não quebrar enquanto se está guardado então e aí além da movimentação além da armazenagem a gente tem a embalagem o material tem que estar em uma embalagem adequada que o proteja e favoreça eu poder transportar do ponto A para o ponto B da forma mais rápida possível porque a logística é velocidade quanto mais lento a movimentação de material mais atraso para as mãos de quem precisa então nessa armazenagem eu tenho que tomar cuidados com furto eu tenho que tomar cuidados com espaço adequado eu tenho que tomar cuidados com o ambiente se ele não está exposto ao ar livre umidade incidência de luz solar enfim todos os cuidados físicos que a gente toma até com coisas que a gente compra para guardar em casa só que é claro que aqui de forma profissional armazenamos beleza os materiais nunca devem ser estocados em contato com o piso já caiu em prova se por exemplo as caixas armazenadas em prateleiras elas podem ficar a 20 centímetros do teto uma banca quando cria uma questão dessa ela não é filha de Deus por quê? porque ninguém sabe qual é a distância certa que eu devo deixar para o teto na nossa casa a gente coloca a caixa até empurrando o teto para cima pela falta de espaço só que nos órgãos públicos eu não posso fazer isso quando a gente fala de prateleira em órgão público não é a prateleira de casa que tem a altura desse teto a gente está falando daquelas prateleiras enormes que a gente vê no macro no atacadão nesses grandes atacadistas que tem aí Brasil afora como é que essas caixas são pegas lá em cima? é alguém que vai lá pegar? não é uma empilhadeira aquele carrinho que o cara levanta as duas hastes de metal encaixa num estrado de madeira chamado pallet e aí eu puxo aquilo você concorda que para eu puxar o pallet eu tenho que elevar ele um pouquinho para cima? deixar a 20 centímetros do teto não é muito pouco? se eu errar um milímetro aqui embaixo essa caixa bate no teto então 20 centímetros é pouco questão errada mas qual é a distância recomendada? está na instrução normativa segundo a instrução normativa a distância recomendada são de 70 centímetros do teto e 50 centímetros da parede e nenhum centímetro do chão não pode ficar em contato com o chão então meio óbvio isso por causa da umidade insetos e tudo mais mas a distância do teto 70 centímetros nos livros de administração de materiais e logísticos a distância recomendada é de um metro e aí temos um problema na hora da prova vai que a banca pergunta qual é a distância recomendada para o teto 70 centímetros ou um metro se for órgãos públicos 70 centímetros se não falar de órgãos públicos um metro e aí começa a ficar difícil essa brincadeira de passar em concurso porque eu tenho que saber a diferença na lei tenho que saber a diferença na teoria sendo que eu não sei nem a matéria então quer dizer complica mas é apenas a prática que te leva a isso questões todo dia aquilo que eu falei desde a primeira aula se você praticou questões todo dia todo dia todo dia certamente vai cair na sua prova uma questão repetida daquela que você fez em casa beleza guardamos o material aí está lá guardado algum departamento precisou do material o que esse departamento vai fazer? requisição ele vai requisitar esse material e a área de materiais vai ter que fazer o que com ele? distribuí-lo e alguns cuidados devem ser tomados tem dois processos de fornecimento interno por pressão e por requisição o que é por pressão? por exemplo se eu sei que lá dentro do órgão público tem um refeitório e esse refeitório usa 10 quilos de arroz todo dia para que eu vou esperar o refeitório pedir? todos os dias 8 da manhã eu já mando os 10 quilos de arroz automaticamente qual é o nome disso? pressão pressão da situação agora não a área de vendas está precisando de duas resmas de papel ela pegou o telefone e ligou lá para o estoque pedindo duas resmas ela usou por pressão ou por requisição? então está bem fácil a palavra por pressão eu já mando automaticamente por requisição só mando lá da área de materiais quando alguém pedir beleza? nomenclatura que também está na instrução normativa bom beleza solicitei o material solicitei por exemplo um novo aparelho de data show porque o daqui quebrou agora o data show chegou então já que ele chegou aqui na nossa sala eu responsável por essa sala no órgão público vou ter que assinar um documento chamado documento de carga o termo carga eu sei que te dá ideia de algo sendo carregado mas esquece o termo carga significa este data show está na carga na responsabilidade do fulano de x fulano de tal que é responsável por essa sala que é responsável por esse setor do órgão público carga significa assinar a responsabilidade tá o data show quebrou e eu mandei lá para manutenção tem uma área de manutenção dentro do órgão público eu vou ter que assinar um documento dizendo que o data show está saindo dessa sala se ele está saindo dessa sala ele está o que agora em descarga assim que o data show chegar lá na manutenção o chefe da manutenção vai ter que assinar um documento de carga que agora está sob a responsabilidade dele ele consertou o data show e mandou de volta ele vai ter que assinar um documento de descarga e assim que esse data show chegar aqui na sala eu vou ter que assinar um novo documento de carga se isso fosse feito na prática não existiria movimentação nenhuma de material órgão público que haja burocracia a gente está nessa sala se na outra sala tem um outro responsável e eu vou pegar uma carteira dessa e emprestar para outra sala antes dessa carteira sair documento de descarga dei cinco passos antes da carteira entrar na outra sala documento de carga e assim vai essa é a burocracia que existe pelo menos em teoria é essa burocracia que cai em prova beleza fizemos a carga e a descarga está tudo ok o material está tudo bacana só que de vez em quando esses materiais quebram de vez em quando esses materiais precisam de manutenção de vez em quando o ar condicionado falha o data show pifa e assim fica não a gente tem que tomar cuidado com o chamado saneamento do material cuidado com a palavra saneamento lembra limpeza limpeza acaba sendo te levando a indução de um erro sanear não é limpar o material sanear é verificar está quebrado então vamos consertar está vazando então vamos arrumar esse material está inteiro está faltando manutenção então vamos fazer a manutenção saneamento são os cuidados com o material depois do saneamento eu tenho que fazer de tempos em tempos os inventários tipos de inventários que podem cair na sua prova segundo os órgãos públicos anual obviamente ele é feito uma vez por ano no fechamento do exercício do órgão dia 31 de dezembro qual é o órgão que dia 31 de dezembro tem algum funcionário fazendo inventário mas está lá no papel é a data que está no papel todo dia 31 de dezembro fecha o inventário do órgão inteiro inventário inicial como a própria palavra diz o órgão vai abrir as portas tem que fazer o inventário para saber o que tem lá dentro inventário de transferência de responsabilidade eu não serei mais chefe desse setor vai assumir um outro chefe antes dele assumir faça o inventário e assina para dizer que está tudo ok porque se tiver algum sumiço de material a culpa é do novo e não do antigo isso isenta responsáveis ou melhor responsabiliza responsáveis outro tipo de inventário extinção e transformação o órgão vai fechar as portas os materiais não vão ficar lá dentro num museu fechado esses materiais vão para outros órgãos vão ser vendidos revendidos sei lá o que vai acontecer com eles inventário de extinção o órgão vai se transformar de inampes virou em nss novo inventário transformou o órgão outro inventário e por fim o inventário eventual que ocorre nas eventualidades estou desconfiado que algum bem está assumindo inventário eventual inventário eventual estou precisando fazer um controle maior de um tipo de material inventário eventual e por aí vai depois disso vem as regras sobre conservação e recuperação qualquer servidor público pode ser responsabilizado pela conservação dos bens públicos e deve também ser responsável em remunerar novamente o órgão público se ele for ocupado pela deterioração ou mal utilização do equipamento obviamente que vão apurar as informações e algumas regras existem para que essa devolução do dinheiro ou do próprio bem seja feito ao órgão público pelo próprio servidor sobre a recuperação se o órgão não tiver um departamento que cuide da manutenção do material obviamente terceiros serão que ser contratados para isso podendo ou não ter a dispensa da licitação como eu falei todo servidor público poderá ser chamado a responsabilidade pelo desaparecimento ou péssima utilização de um bem e aí você tem que tomar muito cuidado com os bens que estão sob a sua posse vai que sob a sua posse está lá uma coleção de vasos da dinastia Xing Ling Ming chineses de dois mil anos atrás ferrou se tu quebrar isso por fim seção e alienação dome a cara a tapa se uma dessas duas palavras não tiver na sua prova amanhã seção é quando o órgão público cede um patrimônio dele para terceiros ceder não significa doar nem transferir responsabilidade o patrimônio continua sendo do órgão a partir do momento que eu cedo um patrimônio é porque dentro do órgão ele está ocioso só se cede bens ociosos escreve grandão aí ociosos o que é um bem ocioso ele está em condições de uso mas eu não estou usando um exemplo lá em Brasília um hospital público tinha um equipamento de raio-x parado há 10 anos sem usar e aí o que ele poderia ter feito cedido para um outro hospital mas este raio-x continuaria sendo do hospital original por quê? porque ele está em condições de uso posso fazer a chamada alienação o que é alienação? transferir para terceiros transferir para terceiros significa toma que agora é seu quais são as condições para um órgão transferir para terceiros por alienação um bem para alguém quando este bem estiver inservível o que significa inservível? não serve está quebrado não tem conserto ou tem conserto mas o conserto fica 50% mais caro perdão ultrapassa 50% o atual valor de mercado se esse ar-condicionado quebrou e custa 600 reais para consertar e ele hoje vale mil então ele é inservível para o órgão vai para alienação não ele custa mil reais hoje valor de mercado 400 reais conserta então eu não vou fazer alienação só se faz a alienação daquilo que custa mais do que 50% do atual valor de mercado para consertar ou não tem mais conserto essa alienação via de regra se dá por três formas a gente tem a venda a gente tem a permuta e a gente tem a doação são as três formas mais utilizadas tem outras venda um órgão pode anunciar no LX o bem? não a venda a sua cidade mediante leilão o leilão precisa obrigatoriamente ter licitação para isso? não no leilão há a dispensa da licitação permuta o órgão pode trocar com outro órgão aquele bem que é inservível? pode só que isso é pouco comum por que é pouco comum? o outro órgão para poder trocar alguma coisa que me interessa o bem dele também tem que ser inservível por que eu vou trocar um bem que não me serve por outro bem que serve para outro órgão que não serve mais para outro órgão? não faz muito sentido mas essa é a sequência primeiro leilão depois a permuta e por último a doação o órgão pode doar para terceiros aquele bem? pode desde que primeiro ele tenha tentado a venda e não conseguiu ninguém apareceu interessado no leilão desde que depois ele tenha tentado a permuta ninguém apareceu interessado e nem ofereceu nada que nos interessasse em troca aí eu posso doar tá nem de graça nem de graça alguém quis o que eu faço com aquele bem? joga fora no lixo? Sandra de Sá? sim, posso jogar fora no lixo só que para isso eu vou ter que ter feito um documento chamado termo de justificativa de abandono aonde eu vou ter que comprovar para o Estado que eu como gestor público tentei o leilão e não consegui tentei a permuta e não consegui tentei a doação e não consegui quanto tempo leva essa burocracia? então vamos para a prática? sabe o que o gestor público faz? tá quebrado? vai guardando naquela salinha deixa ali no cantinho de estacionamento vai acumulando e fica aquele monte de empulho acumulado em todo o órgão público porque isso é burocrático demais então quer dizer mais é o que a instrução normativa determina assim é feita a transferência para terceiros só que cuidado com outra coisa que eu já vi várias questões da FAO descolocando os tipos de bem bem de uso comum do povo o que vem a ser isso? mar, rio, estrada rua e praça todo ser humano vai ter que utilizar de alguma forma bens de uso comum do povo bens de uso especial são os edifícios os terrenos aplicados ao serviço público então por exemplo o prédio ocupado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um bem de uso comum do povo ou é um bem de uso especial? bem de uso especial e por fim bens dominicais já tive um aluno me perguntando bens dominicais é porque a gente só pode utilizar os domingos? não eu achei sem graça quando ele me mandou isso eu falei meu Deus foi igual outro aluno que um dia já me perguntou por que eu tenho que estudar Constituição de 88 se a gente está em 2013 mas enfim não rio não gente quando a gente está começando a estudar pra concurso a gente está perdido ou não está? a gente não sabe por onde começar depois a gente acha graça mas não acha graça não porque todo mundo já começou assim eu comecei assim com a administração eu nem sabia o que era isso nem sei até hoje mas enfim bens dominicais que constitui o patrimônio da união dos estados ou dos municípios como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades então olha só a partir do momento que eu falo do prédio lá da FAUR da Universidade Federal é um edifício aplicado a serviço ou estabelecimento federal estadual ou municipal é de uso especial mas ao mesmo tempo será que ele é dominical? olha a definição de novo de dominical os que constituem o patrimônio da união dos estados ou dos municípios como objeto de direito pessoal ou real eu não sei dizer mas se aquele prédio da Universidade Federal se o terreno todo ocupado é pertencente também à união também é dominical ao mesmo tempo ele é para a aplicação de serviços públicos então ele é para uso especial ok? agora o que é comum do povo é aquilo que existe nas ruas é aquilo que existe a céu aberto aonde não é um local especial é aquilo que a gente usufrui um viaduto é bem de uso comum do povo ou de uso especial? já é de uso comum do povo cuidado com essas domenclaturas a FAOGS gosta de cobrar isso ok? bom diante disso isso é o principal que a gente tem de administração de materiais é o que eu quis mais aprofundar porque eu acho que é o mais complexo para vocês mas eu preciso e quero dar nesses minutos que restam algumas dicas também dos outros assuntos gestão de pessoas pode perceber que em gestão de pessoas eu só coloquei essa planilha e essa planilha diz tudo no edital de vocês está assim funções e políticas de recursos humanos características de recursos humanos está tudo aqui então é o seguinte quais são as funções do RH? por exemplo compras? compra vendas? vende produção? produz RH eu não defino num único verbo eu tenho seis verbos para definir as funções de RH quais são esses seis verbos? para quem gosta de mnemônico mapinha musiquinha enfim cinco posso estender para sete oito tá beleza então olha só para quem gosta de mnemônicos para você nunca mais esquecer as funções de RH é o seguinte seja uma pessoa apaixonada seja alguém que goste de amar demais se você amar demais você não esquece as funções de RH que são seis agregar pessoas monitorar pessoas aplicar pessoas recompensar pessoas desenvolver pessoas e manter pessoas amar demais primeiro verbo agregar agregar não é juntar fisicamente? em que momentos eu junto fisicamente pessoas? recrutamento quantos tipos existem? três interno externo e misto seleção é um processo de comparação escolha quais são as técnicas que existem? sem penas mas as bancas adoram perguntar sobre análise de currículo entrevistas testes psicotécnicos testes de personalidade dinâmicas de grupo e testes de conhecimento processo de integração é aquele momento mais falso de qualquer empresa onde você passa nesse concurso da Universidade Federal alguém do RH vai pegar na sua mão e te apresentar para a universidade inteira vai bater na porta ó isso aqui é um amigo aqui ó acabou de passar no concurso estou lá no CPC gabaritou todas as questões de administração não mandou a cuca para o Wendel mas está aqui começando a trabalhar com a gente aí todo mundo seja bem-vindo conta comigo ó tamo junto uma semana depois tu precisa da ajuda de alguém você bate na porta oi gente tudo bom eu sou aquele novato que vocês falaram que a gente está todo mundo junto vocês podem me ajudar não daqui a pouco a gente está ocupado isso é integração integração certa é o RH preparar uma equipe de trabalho para abraçar o novato e passar tudo para ele a integração só ocorre para o novato não também de tempos em tempos misturando experiências segunda função aplicar pessoas que é colocar a pessoa certa no lugar certo quais os dois momentos o RH faz isso análise e desenho de cargo quando o cargo ainda em aberto eu analiso os critérios que são importantes para estabelecer um novo processo de recrutamento e seleção tentando garantir a pessoa certa no lugar certo e avaliação de desempenho que é onde eu vou perceber se o atual funcionário continua sendo a pessoa certa no lugar certo avaliando o desempenho dela existem várias técnicas de avaliação de desempenho as oito principais que as bancas mais exploram comparação aos pares frases descritivas escolha forçada incidentes críticos escala gráfica pesquisa de campo 360 graus e avaliação participativa por objetivos essas oito técnicas de avaliação de desempenho com certeza vocês já estudaram isso pode cair na sua prova depois que então eu aplico pessoas terceira função de RH desenvolver volta 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 terceira função de RH recompensar pessoas é o RH quem paga os salários? não mas o RH elabora os planos de cargos e salários e os planos de benefícios as bancas amam perguntar sobre benefícios a FAORG já perguntou sobre isso os benefícios podem ser legais ou espontâneos legal ou obrigatório por lei espontâneo a empresa paga porque quer os benefícios podem ser monetários ou não monetários monetário é pago em dinheiro não monetário não é pago em dinheiro e os benefícios podem ser assistencialistas ligados à nossa vida à nossa saúde recreativos ligados à higiene mental e podem ser supletivos um complemento uma facilidade de alguma coisa teste rápido a empresa contrata um chinesinho para fazer tai chi chuan a cada duas horas de trabalho ininterrupto com a galera para que as pessoas não adquiram tendinite legal ou espontâneo? obviamente espontâneo nenhuma empresa obrigada por ler a fazer isso monetário ou não monetário? obviamente não monetário não é pago em dinheiro assistencial recreativo ou supletivo? assistencial tendinite é um problema de saúde quando que vai ser recreativo? quando a empresa contratar o chinesinho não por causa da tendinite mas para gerar um momento de descontração aí deixou de ser assistencial passou a ser recreativo dá para levar a regra fixa para a prova? não depende do contexto e tome cuidado com os contextos quarta função de RH desenvolver pessoas onde o RH vai ajudar a preparar as pessoas para o trabalho e aí principalmente treinamento e desenvolvimento treinar é para hoje ou para amanhã? hoje treinamento é para presente desenvolvimento é para futuro treinar é preparar o trabalhador para executar uma atividade imediata e aí eu tenho quatro tipos de treinamento que é o tal do chá mas entra mais um C conhecimentos habilidades e atitudes e tem mais um C chamado de conceitos treinamento e conhecimento algo que eu não sabia agora eu sei rápido faço dentro do horário de trabalho treinamento em habilidade algo que eu não sabia fazer e agora eu vou aprender a fazer dá para fazer no horário de trabalho também no local de trabalho treinamento em atitude mudança de postura esse demora porque se a empresa quer que você tenha uma postura agressiva ninguém adquire isso da noite para o dia e treinamento em conceitos é até complicado conceitual conceito de conceito porque o conceito de conceito é muito conceitual mas qual é o conceito de conceito tudo junto conhecimentos habilidades e um monte de atitudes juntas esse tipo de treinamento é barato ou caro então se você lembrar na sequência da sigla CHAC vai do mais barato e mais rápido ao mais caro e mais demorado nessas sequências isso aqui é um relógio faz de conta que é um relógio quarta função de RH manter pessoas cuidado para não confundir na prova manter com recompensar salários não é manter salário é recompensar manter são os cuidados com a vida do trabalhador aí entra o que? higiene do trabalho bem estar físico e psicológico segurança do trabalho evitar acidentes QVT qualidade de vida no trabalho diminui o estresse do trabalhador porque chegaram à conclusão que estresse não é frescura estresse é doença e chegaram à conclusão que só tem duas coisas que nos estressam na vida trabalho e família pior que é verdade quer ser a pessoa mais sussa da face da terra vai morar numa caverna sem ninguém por perto e sem trabalhar tranquilidade total né e aqui são as ações da empresa para diminuir nosso estresse e a última função de RH monitorar pessoas que são os controles cartão de ponto mapas de resultados e o chamado SIGS sistemas de informações gerenciais são softwares que as empresas fornecem aos gerentes para eles terem acesso a todas as informações sobre o trabalhador se você lembrar dessa planilha os seis verbos com as respectivas subfunções e lembrar das características vantagens e desvantagens de cada uma das subfunções você gabarita a gestão de pessoas nessa prova e eu tenho certeza que esse mapa já está na cabeça de vocês há muito tempo não é verdade? aham tá beleza dá tempo ainda galera dá tempo dá tempo dá tempo assim como dá tempo de explicar mais o negócio calma William eu já tenho que ir embora bom desempenho e conflitos gestão de conflitos está lá na sua prova também só lembra duas coisas sobre conflito todo conflito é negativo para as organizações certo ou errado? errado o conflito é positivo desde que ele seja organizacional quando o conflito passa a ser pessoal aí ele é ruim se ele é organizacional eu posso querer te matar mas em função da organização então é positivo o que cai sobre conflito em prova? os níveis de conflito conflito percebido eu acho que é um conflito não tenho certeza conflito experienciado é um conflito conflito manifesto a guerra está declarada então exemplo você acabou de entrar lá na universidade federal empolgado querendo trabalhar e querendo produzir que assim vocês vão entrar e vão continuar se Deus quiser só que vem a anta paralítica que está à beira da aposentadoria e te fala meu amigo aqui a gente pega mais leve tá? a gente não faz tudo isso todo dia não é menos aí você será que é um conflito? será que não é? será que só foi uma piadinha? será que só foi uma brincadeira? é aquele primeiro nível conflito conflito percebido passa um mês o cara vai e te pressiona te aperta na parede e fala meu irmão eu já não falei pra você que não é assim que se faz aqui? aqui a gente pega mais leve te gerou medo te gerou raiva te gerou ódio conflito experienciado aí passa uns três meses ele vem te chamar a atenção de novo você fala meu irmão vai morrer pra lá vai se aposentar eu estou aqui pra produzir eu quero crescer meu salário o mais rápido possível porque aqui tem plano de cargos de salários que é bom quero crescer dá licença sai daqui sou anta paralítica virou o que? conflito manifesto são os três níveis de conflito se tem os três níveis tem as cinco formas de solução de conflito que lindo na teoria vá conflitar o autor pra ver se é fácil assim mas vamos lá primeiro nível primeira forma de solução competição numa competição um lado ganha e outro perde e não tem jeito tem conflito que só se resolve com a base da lei do mais forte segunda forma de resolver conflito evitação finge que não ouviu entra pro ouvido sai pelo outro o cara tá falando que não é assim que se faz desculpa foi sem querer pronto evitação compromisso eu não concordo com o outro lado o outro lado não concorda comigo mas a gente firma um compromisso meu amigo eu vou produzir dessa forma reconheço que não é assim que se faz aqui mas vamos fazer o seguinte eu te ajudo em tal coisa você me ajuda nisso pronto ninguém mais pega no pé compromisso quarta forma acomodação é quase evitação só que você não finge que entra pro ouvido e sai pelo outro na acomodação tá bom meu amigo reconheço que eu tô pegando realmente pesado mas é a minha forma de trabalhar beleza vamos continuar bem percebe você não bateu de frente você deu uma resposta mostrou que o conflito existe mas não bateu de frente acomodação e por fim a melhor forma de resolver qualquer conflito mas não se encaixa em todas as soluções colaboração um lado realmente entender o lado do outro pararem de conflitar e um ajudar ao outro se as bancas cobram teoria de gestão de conflitos são essas duas coisas os níveis e as formas de solução não perca tempo revisando além disso comunicação não esquece a comunicação tem seis elementos emissor quem inicia se tem um emissor tem quem? um receptor que é o destinatário pra que a comunicação ocorra tem que existir um canal de comunicação que é a forma pela qual a comunicação ocorre a fala a escrita são canais meio de comunicação é um instrumento utilizado nesse momento qual é o canal de comunicação que eu tô adotando? fala e escrita qual é o meio de comunicação que eu tô adotando? microfone caixa de som internet é o meio tem que ter também um conjunto de códigos nesse caso língua portuguesa e tem que ter um contexto que é o assunto de que se trata resumindo qual é o contexto nesse momento? os elementos da comunicação qual é o conjunto de códigos? língua portuguesa tendo como meio caixa de som microfone câmera internet tendo como canal de comunicação a fala e a escrita tendo eu como receptor vocês como emissor não é bonito? não é perfeito? mas não é assim que cai em prova? como cai em prova? é correto afirmar que o João o servidor público ao explicar 20 vezes o mesmo procedimento para o cidadão encontrou um problema de decodificação certo ou errado? se o servidor explicou 20 vezes o mesmo procedimento para o cidadão houve um problema de decodificação quem decodifica? o que é decodificar? decodificar é traduzir quem é que traduz? o emissor ou o receptor? então a pergunta é o servidor explicou 20 vezes a culpa é do cidadão? não tem gente limitada? tá, peraí peraí, para eu explico o negócio você não entendeu de quem que é a culpa? pode ser sincero beleza, é minha você explica o negócio sua avó não entende porque ela é surda de quem que é a culpa? dela, que é surda você explica o negócio para o seu parceiro para a sua parceira eles não entendem de quem que é a culpa? do parceiro ou da parceira? a culpa nunca é sua deixa de ser arrogante deixa de ser metida a besta assume a culpa uma vez na vida gente, não assumam a partir do momento que alguém emite a culpa sempre é de quem emite ponto fica essa regra na teoria da comunicação por quê? vocês estão certos se eu explico e vocês não entendem a culpa é minha eu é que tenho que ter a tal da empatia que é a capacidade de fazer o quê? se colocar no lugar do próximo entender as limitações dessa pessoa e explicar de uma forma que ela entenda você sabendo que sua avó é surda você tem a obrigação de já falar mais alto tem que sempre quem emite é o culpado se o cara explicou 20 vezes o cidadão não entendeu a culpa não é do cidadão mas o endo cidadão é limitado a pessoa que está ali na frente pode dizer uma anta uma porta não há problema cabe ao servidor se colocar no lugar dessa pessoa entender as limitações dela e explicar de uma forma que ela entenda já estouro meu tempo não é o Emi? já? mas pode? então tá beleza vamos embora se então há um problema de decodificação a culpa é do emissor ou receptor? emissor ok? sempre o endo mas existem limitações reconheço existem limitações mas na hora da prova é a teoria e na teoria o mundo é maravilhoso e a culpa sempre é do emissor bom vocês entenderam o que eu expliquei até aqui? embora rápido então se vocês entenderam acabou de existir uma consonância o que é consonância? quando a mensagem recebida é igual a mensagem enviada Wendel teve algo que você explicou que eu não entendi então ocorreu uma dissonância a mensagem recebida não foi igual a mensagem enviada mas sendo sinceros até que vocês entenderam tudo? então o que acabou de acontecer? uma consonância beleza já pegaram a palavra estruturas organizacionais outro assunto que está no seu edital agora é a administração geral existem na realidade cinco tipos de estruturas principais que as bancas vão cobrar primeira delas linear o que é uma estrutura linear? uma única linha interliga as pessoas essa linha é vertical ou horizontal? bom alguns não pegaram então vamos lá estrutura linear uma única linha interliga as pessoas essa linha sempre será vertical eu tenho aqui por exemplo a presidência da empresa três diretorias e cada diretoria com seus subordinados uma única linha interligando as pessoas estrutura linear linear na linear a comunicação é rápida ou demorada? é rápida ou demorada? é rápida ou demorada? fala com firmeza pode errar agora você não vai errar amanhã rápido ou demorada? pois é a comunicação é rápida pelo seguinte se eu tenho uma estrutura linear que é centralizadora eu vou ter presidente diretor gerente subgerente supervisor chefe chefe do chefe e orelha claro se a estrutura centralizadora o que o cara faz? só eu quem mando isso daqui só tenho o gerente só tenho as orelhas a comunicação é rápida a não ser que eu tenha muitos níveis hierárquicos aí demora só que essa comunicação é rápida eu sou cliente estou tirando uma dúvida com esse vendedor ele não sabe me responder ele pergunta pra quem? pro chefe dele ele não sabe responder pergunta pro dono que vai ter que responder o dono responde de volta pro gerente responde de volta pro vendedor que fala de novo com o cliente isso é rápido só que é uma comunicação precisa ou imprecisa? imprecisa porque essa criatura não tira a bunda da cadeira lá da sala dele e vai andar no chão da loja ele está aqui como Deus lá em cima e Deus é onipresente então ele nem como Deus ele está porque esse cara não é onipresente ele não sai da sala dele sendo assim na linear a comunicação é rápida porém imprecisa só que as organizações foram avançando houve a necessidade de descentralizar o processo decisório porque ninguém consegue decidir tudo e tomar todas as decisões sozinho e aí surge uma segunda estrutura estrutura funcional o que é funcional? olha agora aqui pro desenho não olha pro papel não eu estou agora interligando os departamentos e as pessoas agora as pessoas não se comunicam? se eu sou cliente tenho uma dúvida esse vendedor tira a dúvida com outro colega tira a dúvida com outro colega fala com o chefe dele fala com outro chefe a decisão é tomada mais perto de onde o problema ocorre? então a comunicação é mais precisa ou imprecisa? mais precisa só que eu não falo com mais gente? então se eu falo com mais gente ela é mais rápida ou mais demorada? mais demorada mas cuidado com a palavra demorada porque a palavra demorada parece que demora e não para pra pensar quando eu falo demorada não é que vai demorar horas ou dias é que quando eu falo com mais gente eu levo mais tempo só que numa estrutura funcional eu tenho pessoas mais especializadas ou menos especializadas? se eu estou descentralizando a decisão eu preciso de pessoas mais especialistas se elas são mais especialistas elas vão demorar muito para pensar na resposta elas pensam e falam rápido só demora um pouco mais porque eu falo com mais gente só que pelo grau de especialização dessa galera essa resposta pode ser muito rápida também então não esquece na linear uma única linha então liga as pessoas na funcional todo mundo fala com todo mundo aí beleza este gerente está precisando de uma assessoria ele está muito sobrecarregado coitado ele precisa de alguém para ajudá-lo na atividade e-mail uma caixinha lateral ligada por uma única linha alguém estrutura linha staff quando tem a palavra staff significa que existe assessoria assessores tomam decisões? não assessores assessoram quem toma a decisão é quem está na raiz da estrutura organizacional o staff pode ser ligado ao gerente pode ser ligado à orelha seca pode ser ligado ao presidente não tem problema caixinha lateral ligada por uma única linha alguém linha staff o staff é mais comum na linear ou na funcional? linear porque na linear está todo mundo sozinho tomando suas decisões é mais comum lá na funcional todo mundo já se ajuda tem um alto grau de especialização percebe o que eu falei é mais normal eu não falei que não ocorre o linha staff ocorre tanto na linear quanto na funcional tá agora é uma empresa focada em projetos uma construtora essa construtora tem um prédio sendo construído nesse exato momento o prédio arco o engenheiro responsável por essa construção do prédio tem o nome dele lá na placa engenheiro responsável fulano de tal ele no dia a dia se relaciona com quem? com pedreiro com gesseiro com mestre de obra então eu tenho que ligá-lo ao nível operacional só que esse cara não tem que dar satisfações de como o prédio está evoluindo ele dá satisfações pra quem? pra cúpula olha o que eu tenho agora uma caixinha lateral ligada por duas linhas a níveis diferentes sempre que isso acontecer essa estrutura vai se chamar matricial matricial porque ela tem um projeto falou de gestão de projetos é uma estrutura matricial e gestão de projetos também está no seu edital todo projeto tem uma restrição tripla todo projeto tem o tempo que tem que ser cumprido o prazo o orçamento que não pode estourar e a qualidade que não pode ficar abaixo daquilo que foi colocado no papel de novo restrição tripla de qualquer projeto gestão de projetos agora prazo tempo e qualidade todo projeto tem prazo pra ser entregue você compra um prédio na planta sem saber que dia ele será entregue? não todo projeto tem prazo aí eu pergunto a vocês se todo projeto tem prazo eu tenho espaço pra improviso na execução de um projeto? não qual é a diferença de um projeto pra um planejamento? projeto eu ponho no papel pra entregar um produto ou um serviço a um cliente e tem prazo pra ser respeitado planejamento eu ponho no papel os rumos da empresa os rumos da organização planejamentos podem ser modificados porque planejamento estratégico é pra qual prazo? curto, médio ou longo? longo prazo o concorrente vai ficar quieto enquanto eu estou executando planejamento estratégico eu tenho que poder modificá-lo só que projetos não projetos precisam ser entregues pra um cliente num dia X quando a gente fala então em gestão de projetos a gente está falando dessa preocupação tripla prazo, tempo e qualidade existem manuais de gestão de projetos que nos ensinam a colocar um projeto no papel qual é o manual mais famoso mais conhecido que mais cai em prova? PMBOK Project Management Body of Knowledge gestão de projetos com base em conhecimentos esse manual é um manual americano cheio de regras cheio de capítulos pra que a gente possa colocar um planejamento um projeto no papel seguindo algumas regras pra ele ficar visualmente encantador e cheio de detalhes pra ser executado conforme colocado no papel diante disso pra executar projetos pra até pensar em qual estrutura é mais adequada pra minha empresa pra eu gerenciar pessoas pra eu gerenciar materiais e patrimônios eu preciso ser um excelente gestor de processos o que que é gestão de processos quando a gente fala em gestão de processos a gente tá falando do passo a passo pra executar uma tarefa quando vocês saíram da casa de vocês ou acordaram pra assistir essa aula online vocês executaram uma série de etapas até chegar aqui até ligar o computador pra quem tá vendo em casa você executou um processo pra encerrar aqui minha participação então o que que é gestão de processo passo a passo pra executar uma tarefa mas é assim que cai em prova não definição de gestão de processos que pode cair na sua prova e vai cair na sua prova alguma palavra aqui é a seguinte gerenciar processos é gerenciar um conjunto de inputs que passarão por elementos transformadores cujas fronteiras tem que ser respeitadas essas fronteiras sendo respeitadas vai acabar gerando o produto final um output esses outputs sofrerão feedbacks que devem retroalimentar o processo explicando isso melhor pra algumas pessoas essas palavras ficaram soltas ou não fazem parte do vocabulário diário então vamos lá hoje pela manhã uma avó uma bisavó ficou sabendo que vai receber os bisnetos em casa agora à tarde só que ela decidiu comprar um bolo na padaria esse bolo não foi feito de farinha ovos leite ingredientes equipamentos mão de obra tempo temperatura isso são as entradas de um processo são os inputs pra fazer esse bolo não vai ter que passar por elementos transformadores pegar os ingredientes e colocar na batedeira ligar a batedeira pegar a massa da batedeira e colocar na forma e assim vai entre um elemento transformador e outro não há uma fronteira onde termina um elemento e começa o próximo eu tenho como pegar essa massa e colocar na forma antes de bater na batedeira eu tenho que bater na batedeira primeiro se eu respeitar todas as fronteiras de todos os elementos transformadores o bolo não vai ficar pronto o bolo pronto é a saída do processo output essa bisavó comprou o bolo ao comprar esse bolo e comer a primeira fatia ela e os bisnetes eles disseram nossa vovó que bolo gostoso e a bisavó respondeu é mesmo que bolo maravilhoso um pouco mais de empolgação isso não foi um feedback feedback é um retorno não é? esse feedback vai ser importante para o dono da padaria se ele não ficar sabendo não vai ser importante para nada mas não foi o que aconteceu foi o momento da segunda fatia e todos comendo a segunda fatia a bisavó também ela percebe algo estranho quando ela percebe algo estranho ela afasta essa fatia da boca dela e galera o que é pior do que encontrar uma barata no meio da fatia? metade da barata foi o que ela encontrou a metade de uma barata é pior do que encontrar duas gente garanto quando ela vê a metade da barata aquele sentimento de nossa que bolo gostoso se transforma em raiva rubéola malária tuberculose tudo de ruim essa bisavó pega os bisnetos pela mão sai correndo e começa a gritar lá de fora da padaria essa padaria é porca e nojenta não comprem nada aqui o dono da padaria tenta acalmar essa bisavó pede calma 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 leva ela lá para dentro da padaria e fala vovó não tem como a barata ter saído daqui olha a barreira de proteção contra insetos olha o lado de dedetização de dedetização a cada 15 dias não tem como não é possível não tem como mas vamos fazer o seguinte desculpa perdão pode ter ocorrido a senhora tem de graça na minha padaria um bolo por semana mas me perdoa essa bisavó parou de gritar ela vai querer esse bolo por semana vai daqui a um tempo ela esquece porque brasileiro tem memória curta brasileiro tem memória curta por que o cara prometeu um bolo de graça por semana idade avançada o resto da vida não deve ser muito tempo e além disso para ela se acalmar aí ele volta e fala cara não tem como mas quer saber eu vou dobrar a barreira de proteção contra insetos eu vou obedetizar uma vez por semana a partir de agora o que ele acabou de fazer desse feedback ele retroalimentou o processo essa retroalimentação do processo vai gerar um novo conjunto de inputs novos elementos transformadores novas fronteiras novos outputs novos feedbacks e novas retroalimentações até chegar à perfeição quando chegar à perfeição você não pode parar eu tenho que continuar buscando se eu busco 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 essa perfeição por mais que ela não exista porque todo mundo algum dia está mais exigente eu estou adotando uma metodologia chamada qualidade total a qualidade total tem como palavra-chave melhoria contínua nasceu lá na fábrica da Toyota no Japão nasceu com um cara chamado Denning nos anos 40 agora não eu não fiz nada disso não quero melhoria contínua deu problema? deleta cria algo novo deleta o processo antigo põe o novo no lugar radical o nome disso não é mais qualidade total o nome disso é reengenharia quando eu adoto como palavra-chave mudanças radicais e por fim um outro tipo de gestão de processo eu vou diminuir o tamanho da minha padaria não vou deixar mais isso acontecer eu vou criar produtos mais personalizados vou demitir funcionários diminuir equipamentos e atender menos clientes não estou quebrando estou me especializando o nome disso é downsizing são as três metodologias de gestão de processo que eu acredito que são termos que podem cair na sua prova amanhã beleza galera? algumas palavras em primeiro lugar eu lamentei pra caramba de só ter uma hora porque eu queria falar muito mais eu ficava até o final da tarde hoje e até a véspera da prova de amanhã inclusive na véspera da prova a gente vai estar lá na porta também dando algumas dicas enfim então assim me vendo ali na porta eu só vou embora pra Brasília banhar tarde então eu estou ali pra dar algumas dicas de última hora pra ajudar vocês de qualquer forma embora corrido eu procurei abordar aquilo que eu acho que são palavras-chave que são ideias essenciais que vai estar na sua prova de amanhã mesmo porque essa banca não é muito diferente das outras bancas lá da região diga downsizing diminuição de tamanho enxugamento então o que acontece galera? algumas palavrinhas aqui pra vocês que eu acho podem servir de algum estímulo só cada um de vocês sabe o esforço pra chegar até aqui só cada um de vocês sabe tudo que vocês abriram mão companhia da família muitas vezes o próprio trabalho filhos enfim outros de vocês talvez não tenham aberto mão de tantas coisas assim pra estar até aqui alguns de vocês se prepararam pra caramba outros de vocês nem tanto só que nesse momento todo mundo é igual não tem essa quem mais fez mais merece mais não só por vocês estarem aqui todos vocês já merecem eu não sei qual é o sonho da vida de cada um de vocês mas eu sei se você está aqui até hoje é porque passar nesse concurso faz parte do seu sonho talvez isso não aconteça com todo mundo talvez não tenha não caiba todo mundo talvez nem todo mundo passe só que se você desistir de outras oportunidades em concurso público alguém vai estudar e vai passar na sua frente não desiste esse concurso é amanhã sai dessa prova amanhã confere conversa um pouquinho sobre essa prova mas a partir de segunda-feira qual é o próximo concurso? tem a assembleia que mais? oficial de justiça tem polícia né leak gás de hospitais e vamos um pouquinho mais pra frente MPU no final do ano o edital sai no final do ano com a prova pro começo do ano que vem tem tempo pra se preparar pra MPU? pra caramba e pra esses outros concursos todos também a partir de segunda-feira faça uma promessa pra você mesmo continue estudando como se não tivesse ocorrido essa prova mesmo se você tenha ido bem mesmo se você seja chamado porque até ser chamado até tomar posse demora continue estudando porque eu tenho certeza é uma excelente carreira a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é top tem um plano de carreira bacana mas talvez você queira algo melhor do que ela não para de estudar continua 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 não para quando você pensar em desistir tem alguém estudando no seu lugar não para vocês merecem essa vaga vocês merecem a realização de todos os sonhos de vocês obrigado pela terceira vez eu vindo aqui pra Porto Alegre de ser tão bem recebido por todos vocês e eu espero estar aqui sempre de volta no CPC preparando vocês com a administração com mais tempo com mais aulas pra poder preparar da forma mais tranquila possível embora a administração não seja um assunto tranquilo beleza? boa sorte sucesso pra vocês tudo de bom obrigado eu só tenho uma foto aqui pra vocês galera é o seguinte lá em Brasília tem uma mania que eu acho feia fala professor desculpa de ter invadido um pouco o teu horário tem uma mania que eu acho feia que os professores mandam o aluno levantar a mão e tirar a foto com a mão levantada parece que está sendo assaltado aí levanta a mão então só pra tirar a onda com os colegas de lá levanta as duas tá beleza? olha lá galera sucesso pra vocês tudo de bom gente valeu gente obrigado até mais vamos juntos